O que é marketing de afiliados? Marketing de afiliados nada mais é do que o marketing de indicação de produtos parceiros em troca de comissão, tá? Então no marketing de afiliados como funciona? A empresa, ela abre a venda dos produtos dela para parceiros, que são chamados de afiliados, e esses afiliados divulgam os produtos em troca de uma comissão do valor. Então, um exemplo que a gente tem no dia a dia, que é muito comum, é a questão da Avon, né? Chama de revendedor e tal, mas não deixa de ser um tipo de afiliado, vamos dizer assim. E no online a gente tem diversos tipos, porque isso se expandiu. Você pode ser afiliado de produto, de serviço, de infoproduto, de produto internacional, de apostas, de qualquer coisa, né? Desde que você indique o que a empresa quer, a empresa te remunera de volta. Existem diversos tipos, existe desde CPA, CPL, CPV e por aí vai.